Música Só o vídeo aula agora de apresentação dos equipamentos que a gente tem que ter para iniciar a produção, tá? Ou ter uma produção igual a minha aí que vocês vão ver nas vídeo aulas, tá? Ó, a gente tem um escorredor de macarrão, né? Que a gente utiliza só para duas funções Para escorrer a água do frango e da salsicha Aí a gente tem três potes, que é para fazer a pré-mistura, né? Um liquidificador com multiprocessador, tá? Eu recomendo você comprar sempre da Valita ou da Philips Não é tão caro, tá? Você vai pagar um em média de uns 300 reais, 320 Aí a gente tem que ter um copo de medida A gente tem que ter uma tábua de carne, de cortar carne, tá? Aí a gente tem que ter uma faca, padrão de açougueiro, ó Aí a gente tem que ter uma colher, né? De plástico, PAD, né? Já tá até manchadinha aqui, é dos temperos, tá, pessoal? Ó, uma espátula também de PAD Aí a gente vai ter uns moldes, que eu já vou mostrar Umas bandejas, ó Nós temos essas quatro bandejas pequenas E tem duas dessa grande, tá? Uma jarra com medidor de água, tá? Com volume, né? E aí a gente vai ter as peças Vou identificar as peças cada um Só, as peças das modeladoras São semelhantes, tá, pessoal? Então, vamos lá, ó Todas as modeladoras vai ter o tipo de molde igual O que vai diferenciar é na montagem Porque tem modeladora que o recheio vai por cima E tem essa aqui com recheio vai do lado E massa do lado 90% das modeladoras Ou 95% é nesse sistema, tá? Recheio, massa de um lado e recheio do outro, tá? Então, as roscas são semelhantes Tudo são semelhantes, tá? A configuração da máquina minha é painel digital Mas eu ensino, pessoal, aí na videoaula Passa a passo também pra quem tem as máquinas com potenciômetro, tá? E as máquinas que tem um lado massa e em cima o recheio É só você seguir passo a passo Não tem erro, tá? Aí a gente vai ter aqui, ó A identificação dos moldes, ó Você sempre vai deitar o molde de um dedo, ó Tá vendo, ó? Molde de um dedo, ó Ele vai sempre cortar em formato redondo, tá? Então a gente vai ter três parzinhos, ó Um, dois, três Totalizando seis Aí a gente vai pro molde número dois Que é de dois dedos, ó Aí você vai olhar ele, ó Ele tem o formato já da coxinha Tá vendo? Esse aqui é o único molde que você vai utilizar pra coxinha, tá? Aí a gente vai ter o molde três Que é o molde de três dedos, ó Ele tem o formato de balãozinho, ó Na própria cunhagem dele aqui ele tem o formato de balãozinho, tá? Então a gente vai ter três moldes dele também Três parzinhos, ó Um, dois, três Totalizando seis, tá? Aí a gente vai mostrar também mais um par de molde, ó De travesseirinho Um lado é liso, ó Deixa eu colocar bem pertinho da câmera pra vocês verem, ó Um lado é liso E o outro lado Ele tem umas trias, ó Igual de formatinho de pastel, tá vendo, ó Então, ó Onde lacra a massa Tá ok? Ó Aí a gente vamos ter o tubo de salsicha E em paralelo O parzinho de cortador de salsicha Tá? Cortador de salsicha é que esse formato aqui Tá bom, pessoal? Ó Aí vai um paralelo do outro assim lá na máquina E eles vão cortar os pedacinhos de salsicha, tá? Esses são os moldes Então depois eu vou mostrar pra vocês lá como instalar o molde Ah, Marquinho, eu preciso de fazer churros Você vai usar esse molde aqui Com esse bico aqui Que eu já vou chegar nele, tá? Então o bico aquele E o molde esse Aí eu preciso de fazer uma coxinha doce Aí você vai usar esse molde Eu preciso fazer quibe Bolinho de carne com formato de balãozinho Aí você vai usar esse No meu eu uso esse aqui Que fica no formato de croquete, tá? Que aí a gente vai fazer a combinação de bico De massa e recheio Olha lá Agora vamos pro cabeçote Essa peça, pessoal É do cabeçote Tem máquina agora que tá saindo com o cabeçote de plástico Mas é a mesma função Dentro dele vai ter o divisor de massa Que é esse aqui, ó Que é essa peça O divisor de massa e de recheio Ele vai aqui dentro Tá? Aqui, pessoal Vocês vão ver Que ele tem uma rosca Tá vendo? Na ponta dele tem uma rosca Essa rosca serve Pra você identificar Que vai o bico de recheio Tá? Então os bicos de recheio Vai um, dois, três, quatro Dependendo da combinação Que você fizer de bico e de recheio Que eu vou te mostrar daqui um pouco Aí você vai ter os tamanhos dos salgados Aí a gente vai ter a rosca Que essa rosca A função dela é o suporte Tá vendo? Esse aqui é um adaptador Que vem Pra você colocar até o bico seis E o sete O oito não precisa Tá? Usar adaptador Aí você precisa desse aqui Essa rosca A função dela é Adaptar ao bico de massa Pra aproximar do bico de recheio E com isso, pessoal Tá vendo? Ela é uma rosca Com isso, eu vou mostrar pra vocês lá na máquina Que você vai conseguir Regular a espessura Da parede do salgado Por quê? Toda vez que você aproximar Essa peça dessa Ela vai ter essa função aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Tá vendo? Ela vai estar na máquina lá Aí conforme você vai soltando Ela vai afastando, ó Conforme você for apertando Aí você estrangula a passagem da massa Tá vendo, ó? Você estrangula E aí a massa vai ficar bem fininha Vai ficar a quantidade de recheio maior E a parede do salgado fina Você vai abrindo Olha lá A distância que ficou Tá vendo, ó? Aí você consegue ter um salgado Com a parede mais grossa Tá ok? Esse tampão É o tampão pra Ó, tá vendo o formato de uma cunha? Ele vai direcionar o recheio, ó Tá? Então essa peça vai vir aqui Ó, ela tem um furinho Aí você vai parafusar aqui E lá embaixo Você vai parafusar essa peça aqui Que daqui a um pouco Na montagem eu vou mostrar pra vocês Tá? Então Seguindo aqui, pessoal A máquina de vocês Também vai ter Essa peça aqui Indiferente se ela é De massa desse lado Tá? E recheio Aqui na frente Né? Mas vai ter essa peça Essa cuba Ela vai Ela vai dar suporte, ó Para as quatro roscas, tá? As quatro roscas, pessoal É um parzinho pra massa E um parzinho pro recheio, tá? O recheio Sempre, pessoal, ó Na maioria das modeladoras Você vai observar isso aqui, ó A entrada O encaixe é mais grosso Tá vendo, ó? Vou pegar uma aqui Pra mostrar a diferença pra vocês, ó Ó Tá vendo a espessura? Ó Ó Então é fácil de identificar, tá? Então a gente vai ter Essa combinação aqui, ó Rosca Com encaixe mais grosso Vai ser sempre lá do recheio, tá? Rosca com encaixe mais fino Sempre do lado massa Tá ok? A cuba Ela é bem assim Algumas agora É Quase na sua maioria Como no Brasil Nada se cria Tudo se copia Eu não sei qual das Das empresas Que lançaram primeiro, tá? Então não posso falar Mas a maioria agora Tá vindo com acrílico aqui E marcado aqui, ó Recheio E massa Gravado no acrílico, tá? Facilita a visualização Aí você sempre vai ter Essa configuração aqui Tá? De massa e de recheio Todas as máquinas, pessoal Vem com Uns ferrinhos aqui em cima, tá? Eu tirei pra facilitar meu trabalho Lembrando, pessoal Que isso aqui É uma segurança do trabalho, tá? Então quando você tirar Você tá ciente Que você tá se responsabilizando Que você tem que tomar Os devidos cuidados Pra você não se machucar Tá? Sempre que você for Auxiliar A massa Ou o recheio Você tem que direcionar Sentido do motor Você nunca vai machucar a mão Porque só machuca a mão Na saída aqui Que ela tá Impulsionando a massa Pra sair E o recheio, tá? Então toma esse cuidado aí A responsabilidade sempre é nossa A máquina não tem juízo não, tá, pessoal? Quem tem que ter juízo Ao lidar com o equipamento Somos nós Se por acaso Você tiver criança aí perto Da onde você trabalha Dentro da sua casa E você tirar A tensão tem que ser redobrada, tá? Se por acaso Você sair de perto da máquina Coloca uma vasilha Um pote desse aqui em cima De proteção Porque a criança pode vir Jogar uma colher Pode colocar a mãozinha Né? Então tem que tomar esse cuidado aí Tá, pessoal? Essa é uma dica Sensacional Pessoal, agora a gente Vamos pra identificação dos bicos Bico de massa, pessoal A maioria das máquinas Vem oito bicos de massa, tá? Se eu não me engano A da Costomac Vem nove bicos E cinco bicos de recheio Se eu não me engano, tá? Depois vocês confirmam aí Quem tiver equipamento Da Costomac Pra identificar Tá? Mas, ó A maioria das máquinas Vem com essa configuração, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Oito bicos de recheio E um, dois, três, quatro bicos de massa E um bico de churros, tá? Existe mais dois ou é três tipos de bico de churros Do pequenininho, do largão, tal Então aí vocês identificam Qual mais vai identificar vocês Esse aqui é o número dois, tá? Não é nem um grandão E nem um pequenininho, tá? Então vamos lá Pessoal, as configurações que eu faço Eu faço isso, ó Eu uso quatro bicos Pra um bico de recheio, ó Eu uso esses dois aqui, pessoal Com esse bico aqui, tá? E o bico sete Com esse bico aqui E o bico oito Com esse bico aqui E esse bico aqui Também com esse aqui, tá? Então fica assim, ó Cinco bicos pra um bico de recheio Não tem preocupação O salgado não vai ficar sem recheio, tá? Aí é muito bacana Ó, tem um cliente que eu dei aula Eu dei uma consultoria lá na loja dele Né? Que é próximo da minha aqui E ele alegou que tava muito pouco A máquina dele é da Rimac, tá? Aí o que eu orientei ele? Como o pai dele tem uma usinagem Ele levou lá e ele aumentou Zero vírgula alguns milímetros Aqui nesse bico Tá? E aí, segundo ele, ficou bem bacana Só que o recheio com o preço que tá Eu não aconselho Esse aqui é a configuração básica Que vai ficar bem bacana Aí, esses dois aqui Pra você fazer o salgadinho De 40 até 100 gramas Até 70 gramas 80 Fica legal De 100 gramas pra frente, pessoal Tem que ser esse E de 150 120 150 Pra cima Esse Por que, pessoal? Ó, deixa eu explicar pra vocês Quanto maior o bico Ó, aqui é o bico 4 Que é o bico de recheio 1 Quando você estiver regulando lá Eu ensino aí na aula, tá? Eu deixo o molde parado Que é a velocidade de corte E eu ensino, pessoal Que quanto maior o bico E o tempo de parada você reduzir Você vai ter um salgado Com formato mais arredondado, tá? Aquela coxinha com formato Realmente de coxinha Aqui não muda A mesma coisa, tá? Se você achar que ficou um pouco Comprida com esse Você vai usar assim Tá? É só você reduzir o tempo De parada lá Que você vai ver que o salgado Vai ficar bacana Mesma coisa esse Ah, Marquinho Esse aqui é meu salgado De 100 gramas Ficou comprido Então eu vou colocar esse Com esse de recheio Por conta dessa combinação Aqui, pessoal, ó Então não consegue Seguir se não for assim, ó Ó, tá vendo? O bico de recheio ao meio Tá vendo? Vou colocar aqui na mesa Pra vocês terem uma noção, ó Então, ó A massa vai ser esse tanto aqui E o recheio esse aqui Tá vendo? Ó Olha lá Pra vocês verem, ó Não fica pouco recheio, tá? Mesma coisa esse aqui, ó Ó, ó Ele vai descer no meio, tá? Ó Ele vai descer ao meio, ó E na lateral tudo é massa Tá bom? Ó Estou explicando passo a passo Pra você não sofrer aí na sua fábrica E nem na sua loja Ou na sua casa, tá? Então a configuração é essa que eu uso, ó É Cinco bicos, né? Incluindo o recheio Ou do churros Com o bico 1 O bico 5 e o 6 Com esse aqui Com o recheio número 2 O 6 O 7, quer dizer Com o número 3 E o 8 com o número 4 Tá? Vocês vão ter um salgado Recheado Sem ar Sem nada Que eu ensino a dica aí De como tirar o ar Na videoaula, ó Tá? O bico 5, pessoal Também você usa Pro De salsicha Vou te explicar aqui, ó Tá vendo, ó Olha lá Pra você ver, ó É o mesmo esquema, ó A salsicha vai descer ao meio Tá vendo, ó E na lateral Deixa eu ver se eu enquadra mais aqui, ó E na lateral vai ser a massa Aí quando você distancia Olha lá Fica uma espessura bem bacana Tá? Na videoaula aí do bolinho de salsicha Vocês vão ver Que realmente é funcional Tá? Então, pessoal O básico pra vocês terem É Tem que ter a mesa também, tá, pessoal? Pelo menos uma mesa pra você manipular Não tem jeito Pra você esticar Se você também tiver de pedra Ou de PAD É bem bacana, tá? Porque tem gente que forra Vai nessas lojas E forra a mesa Com esse PAD Tá? Que é o correto também Tá? Que é a vigilância sanitária Que pede Ou é inox Ou com esse tipo de material A pedra também A vigilância sanitária Não impede, tá, pessoal? É uma pedra De granito Tá? Que você consegue higienizar Tudo direitinho Resfria a massa muito rápido Quem tiver Vocês vão falar aí pra mim Depois Que vocês vão ver Que é funcional A pedra, tá? Então, essa aqui É o que a gente precisa Pra montar E pra industrializar A nossa produção aqui Tá? Eu vou mostrar agora Montando a máquina